Agora nós vamos a uma pergunta de Arthur Duval. Ele vai perguntar para Celso Russomano. Arthur Duval, 30 segundos para a sua pergunta. Celso Romano, você apoiou Maluf, você apoiou o Temer, você apoiou o Lula, você acelerou com o Dória, agora diz que é conservador e está com o Bolsonaro. Claro, isso no direito do consumidor é quase que um caso claro de venda casada, onde tem poder tem o Russomano casada com ele. Então, por favor, não fuja da pergunta Russomano. Quando o senhor apoiou o Lula e a Dilma, foi porque o senhor estava levando vantagem ou porque o senhor concordava com as ideias deles? Candidato Russomano, um minuto para a sua resposta. Arthur, num segundo turno, se vota no menos pior. O que eu não pretendo fazer é votar em você, mesmo que seja num segundo turno. No debate do Estadão, eu te fiz uma pergunta e você não me respondeu. Por que o seu apelido na Assembleia Legislativa é mamãe, faltei? Porque você falta constantemente o tempo todo, não comparece às sessões, e é motivo de riso o tempo todo dos nossos colegas deputados. Então, explica para mim qual é essa situação, porque você não conseguiu explicar no último debate. infelizmente, uma pessoa que falta, que não cumpre com as suas obrigações e que defende o uso da maconha, quer ser prefeito de São Paulo? Arthur Duval, 30 segundos para a sua réplica, por favor. Russomano, obrigado pela oportunidade de esclarecer aqui. Eu tenho 97% de presença na Assembleia. Um dos mais presentes, inclusive, o senhor tem 58 faltas no seu trabalho lá em Brasília. O que é que está faltando, hein, Russomano? O pessoal brinca que eu sou baixinho, que eu tenho perna curta, mas parece que a mentira hoje está vindo de você, né, Russomano? Aliás, o cara que se diz advogado do consumidor e não tem OAB, mentira é o que a gente mais espera de uma pessoa como o senhor Russomano. O que é de verdade na sua campanha, Russomano? Candidato Russomano, 30 segundos para a sua réplica. Em primeiro lugar, eu sou bacharel em direito e nunca disse que era advogado, então você mente descaradamente. Eu sou jornalista e uso o direito para operar. Agora, eu queria que você me respondesse. A sua defesa à maconha, você quer cuidar da cracolândia e defende a maconha? Vou te dizer mais. Em relação às minhas não presenças, eu estava no Mercosul. Se você for ver, eu estava trabalhando no Mercosul, da qual eu sou vice-presidente pelo Brasil. Obrigado.